Eu sei que vocês gostam de simuladores, então eu tô fazendo um simulador caseiro ultra baratinho com coisas que você tem em casa. E no último vídeo eu fiz um simulador ultra baratinho, simulando um volante de Fórmula 1, só que ficou voltando várias coisas, o câmbio, os pedais. E nesse vídeo nós vamos tentar desenvolver os pedais, com pedais de carros de verdade, mas ainda assim sem fugir do conceito baratinho e simples de fazer. No último vídeo do simulador baratinho e caseiro, eu fiz esse volante aqui junto com o Gustavo Getec, o projeto é dele. E funciona muito bem, e cara, porque esse volante entrega de força, é um nível ultra realista e barato, porque um volante que entrega a mesma força que esse, de 8 Nm, seria muito, muito, muito caro. E ficou bem legal o projeto, a única coisa que eu mudei daquele projeto pra esse, foi essa base aqui, porque Rafa, ela era de plástico, você lembra que ela era de acrílico? E aí eu troquei o acrílico por alumínio, eu pedi pra usinar, por quê? Porque fazia tanta força que eu tava com medo de quebrar, ficava meio mole. Agora com alumínio vai ficar muito da hora, e eu não vejo a hora de testar essa belezinha de novo agora com alumínio. Mas no vídeo de hoje, o que nós vamos fazer são os pedais. Tá ligado esses pedais aqui? Foi o que eu usei naquele vídeo pra testar junto com esse volante. Mas, esses pedais aqui, eles são pedais que vêm num kit pronto, e você tem que comprar o kit todo. Só que eu sei que a galera quer fazer em caro, quer economizar uma graminha, e hoje nós vamos fazer um bem da hora. Vocês vão ver que não vai sair caro até o final do vídeo, a coisa mais cara que a gente vai precisar aqui, que talvez, Rafa, pode ser que a galera até tenha em casa. Quem nunca, né? Por exemplo, três pedais eletrônicos de Celta e Corsa. Bom, todo mundo tem em casa três pedais como esse, né? Se você tem o Celta e um Corsa, você já tem um pedal eletrônico. Por quê? Esses pedais são usados no acelerador desses carros. Eles são eletrônicos, o que ajuda muito a gente. Poxa, mas aí já começou caro, trezentinho cada um desse. Não, sabe quanto que é cada um desse, Rafa? Cem reais. Mais ou menos. Eu achei pra comprar usado, todos são usados, entre 40 e 80 reais. São três pedais de acelerador. Aí você deve estar se perguntando, pô, mas vai só acelerar o teu carro? Na verdade, não. Eu vou usar um pra acelerador, um pra freio e um pra embreagem. A única diferença é que eu vou mudar a carga de força entre eles, pra eles ficarem mais ou menos fortes, já que o freio tem que ficar mais duro do que o acelerador. Mas por que eu peguei três de acelerador? É porque normalmente o pedal de acelerador, ele é eletrônico. Tá vendo aqui, Rafa? Tem um conector aqui. Aqui dentro tem uns pinos. E nesses pinos eu consigo extrair a aceleração, né? O ponto de aceleração pelo Arduino. O Arduino consegue ler isso aqui, entendeu? Porque nos carros, os pedais de freio e embreagem, às vezes podem ser hidráulicas ou a cabo. E aí não é eletrônico. Então por isso eu comprei três de acelerador. Então aqui foram as coisas mais caras até agora. Em torno de 80 reais cada um, 240 pilas. Rafa, agora que estamos com os pedais aqui, nós precisamos começar as adaptações. Vamos começar a montagem então. A gente vai se separar em duas partes aqui. A mecânica então vai ser toda a parte do mecanismo mesmo, do acionamento de tudo, de como vai funcionar a parte mecânica. E depois a gente vai pra parte elétrica, que é onde o computador vai entender quais pedais estamos apertando, com determinadas pressões e tudo mais. Vai ter bastante coisa legal aqui, tá? Até amortecedor de guarda-roupa a gente vai usar essa belezinha aqui. Vai ter célula de carga, vai ter bastante coisa legal. E tudo baratinho, baratinho pra caramba. Primeira coisa, eu pedi pro meu pai cortar umas madeiras pra mim, pode ser qualquer resto de madeira que você tiver. No meu projeto eu coloquei 400 por 400 milímetros, que eu acho que vai funcionar. Isso daqui vai ficar dessa forma, aí vai vir um outro toquinho aqui, tipo um caibrozinho cortado, pra dar resistência e travar o conjunto. Uma coisa importante, Rafa, aqui nesses pedais, nesses painéis, a gente precisa de resistência mecânica. Então a madeira tem que ser grossa, aqui é um MDF de 15 milímetros, pra quando a gente apertar aqui o pedal não quebrar, essa madeira não ir pra trás e tudo mais. Se você estiver montando num simulador, que tem já a estrutura, tá de boa. Rafa, nos carros normalmente, da onde vem o pedal, Rafa? De cima, de baixo. De cima? Vem de cima. Os, normalmente, os simuladores que é vendido, vem de baixo, e os mais profissionais, de cima. E o carro vem de cima. O que é de cima, galera? O pedal vem daqui, ó. Tipo, ele vem sustentado por cima, e você aciona ele aqui embaixo, entendeu? Ele não é assim, igual o dos simuladores, que é na base. Ele é assim, que é o jeito certo, que é como a gente vai fazer. E uma coisa, lembra que eu falei que esse daqui, esses pedais, eles eram eletrônicos? Olha como que eles funcionam. Eu abri ele aqui, ó. Quando a gente aperta a haste do pedal, ela move aqui esses quatro polos, que entram em contato com uma pista aqui, e ele funciona exatamente igual a um potenciômetro. E aí a gente consegue extrair aqui na ponta a potência, né? O resultado pra poder ir pro Arduino. Então, poderia ser um pedal não eletrônico? Poderia, mas aí você teria que adaptar o potenciômetro, entendeu, Rafa? Esse é mais fácil, porque já vem com potenciômetro. Então é isso, vou montar ele aqui de volta, e vamos começar a posicionar os pedais na madeira, pra fixar e parafusar os três pedais na madeira. Depois a gente prende essa madeira, uma na outra, pra fazer o L que a gente precisa. E aí, feito isso, a gente vai começar a ajustar as cargas de mola, pra dar mais pressão no pedal de freio, e vocês vão entender. Vamos terminar primeiro essa parte estrutural aqui. O GTEC me ajudou pra caramba a pensar na ideia do projeto. Ele tem vários desses projetos que ele faz, né? Tanto pra venda, como pra galera que quiser fazer em casa. Ele mesmo ensina a galera a fazer. Eu tô fazendo do meu jeito aqui, cada um pode fazer do jeito que quiser. Eu acredito que o processo inteiro disso aqui vai custar em torno de 400 reais. Se a gente for pegar um pedal desse pra comprar, a gente sabe que o preço é bem maior. E você pode fazer do jeito que você quiser. A soleira, né, a parte de baixo ali, onde eu tô fazendo de madeira, você pode fazer de borracha pra não escorregar seu pé. Então o jeito de você fazer as coisas tem que ser usando a criatividade realmente, pra poder gastar pouco. E fica bem bom. O volante que a gente fez, eu gostei bastante. E se vocês fizerem mais detalhes de como fazer as coisas, ou alguém que venda esses volantes caseiros, esses sistemas caseiros, né, de button box e tal, o Gustavão é um cara bem gente boa. E ele me ajuda em vários projetos aqui no canal. Então é isso. Ó, já aprendi dois, Rafa. Temos acelerador e temos freio. A única coisa é que os dois estão com a mesma pressão. Isso não é legal. O freio tem que tá mais duro. Mas a gente vai resolver isso daqui a pouco. Primeiro, vamos pôr embreagem. Ó, galera. Tá feito, os três estão aqui. É, parece torto se você olhar de cima, mas é que os pedais, eles são desenhados. Então o que eu usei como referência? Esses pontos dos pedais. Aí se você vê, os pedais estão alinhados em relação à madeira. A única diferença é que esse tá mais espaçado em relação a esse. Certo, Rafa? Eu vou pegar uma trena, porque se alguém for medir exatamente esse projeto, olha só, o pedal do acelerador tá 10 centímetros, tá de uma ponta da madeira. O do meio tá mais ou menos 18,5 nessa posição, um pouco mais alto. E o outro está a 31 centímetros, que é o da embreagem. Então é isso, beleza? Então tá feito essa parte. Eu nem apertei muitos parafusos ainda. Que agora nós precisamos fazer essa parte aqui, que é a da colocação dessa madeira. Eu já vou fazer isso. Eu acredito que é agora o próximo passo. E depois a gente começa a ver como vai ajustar a pressão dos pedais, para eles terem a realidade que a gente precisa. O acelerador pode ficar assim mesmo, que vai ter a originalidade de um carro de verdade. É um acelerador linear, sem grandes cargas. Isso daqui é como ele é colocado no carro. Então o freio, quem dá a resistência do pedal do freio, é o sistema hidráulico. Que também dá para fazer no simulador, tá? Mas eu não vou fazer sistema hidráulico aqui. Vou fazer um outro jeito que vai ficar tão legal quanto. E a embreagem, até poderia manter sem nada, tá? Não tem problema. Mas, se quiser, dá para pôr uma mola ali para dar uma carguinha um pouco maior. Vamos descobrir daqui a pouco. Deixa eu parafusar essa base aqui. Nossa, o esquadro ficou até bom, Rafa. Ficou retinho, 90 graus aqui. Cara, eu gostei muito, Rafa. Ficou muito da hora, muito da hora mesmo. Como vocês perceberam, esse está um pouquinho mais baixo, perfeito. Único ponto. Não sei se vai dar para vocês verem. Quando pisa aqui, dá uma balançada nessa haste, certo, Rafa? Ó, tá vendo? Por mais firme que esteja. Quando pôr a resistência no pedal de freio, que ele vai ficar muito duro, vai empurrar ainda mais. Importância. Bom, se você for travar isso num pedal, no seu cockpit, por exemplo, provavelmente vai ter sustentação suficiente. Se não for no seu cockpit, meu pai, vocês devem ter visto no take aí, ele está fazendo as medidas, porque a gente vai colocar uma haste aqui. Essa haste vai travar isso daqui, para evitar que ele tenha esse movimento aqui. Por mais que eu usei madeiras grossas e uma madeira bem dura aqui, que é essa madeira aqui, ainda assim, aqui a alavanca é muito grande, por isso que ele balança. Mas, cara, ficou muito da hora. Bom, agora, vamos travar esse conjunto aqui que meu pai está fazendo e vamos para a parte de resistência do freio, para vocês entenderem. Bom, meu pai me ajudou a fazer essa trava, agora está top. Está resistente para caramba. Isso aqui apoiado na parede, embaixo da sua mesa no setup, vai ficar lindo. Agora, o que a gente precisa fazer? Eu preciso mudar a resistência do pedal, principalmente de freio, e se vocês quiserem, o de embreagem. Por quê? O de acelerador, ele é o acelerador do carro mesmo, do Celta. Então, a original de um carro, a pressão aqui está original. A de embreagem, não precisaria mudar, porque a pressão do pedal de embreagem pode ser leve, pode ser duro, depende da embreagem de cada carro. Mas, se você quiser, dá para pôr uma mola. Mas, agora, vamos tentar resolver a do freio, porque a do freio a gente precisa mesmo de bastante resistência para ter sensibilidade. E como que eu e o Gustavo GTEC pensamos em fazer? Ele falou, mano, compra um pistão de armário. Esse pistão de armário custa 15 reais. E ele é um pistãozinho, está vendo? Você aperta e ele volta. Só que o que acontece? Isso daqui serve para a gente como eixo linear, porque eu preciso de um eixo que corra dentro de outro para poder prender a quinta, entendeu? E dar mais resistência. Só que eu não preciso do gás disso daqui. Eu não preciso da força do gás disso. Então, ele falou, qualquer coisa, faz um furinho para tirar o gás e usar só o pistãozinho aqui dentro, combinado com a mola que você quiser para dar resistência, né? Para dar a carga que a gente quer. Aí, o que eu fiz aqui? Eu comprei algumas molas, ó. Tem várias molas aqui. Tem molas de fios mais grossos e mais finos para poder dar a resistência que a gente quer. Eu pensei em usar essa mola, que ela tem uma carga legal. E aí, o que eu fiz? Eu imprimi na impressora 3D uma pecinha aqui, eu desenhei rapidinho e pus para imprimir em menos de 20 minutos. Essa pecinha entra aqui dentro do pistãozinho e ela serve como casinha para a mola, está vendo? E aí, a gente coloca na parte superior uma ruela, um batente e aqui a gente trava de novo o pistãozinho. Com isso, a gente vai ter aqui praticamente um conjunto de mola perfeito, ó. Ficou um amortecedor igual de carro, está vendo? Ficou perfeito. E a nossa ideia era adaptar isso daqui com essa carga aqui atrás do pedal de freio. Aí, vai depender se o amortecedor vai ter gás ou não. Se a gente achar que ficou duro demais, a gente tira o gás do amortecedor e deixa só a pressão da mola. Bom, não sei se vai dar certo. Agora, eu vou pensar aqui em como adaptar isso daqui aqui para poder ficar... Fazer o trabalho que ele tem que fazer atrás do pedal ali, sem incomodar quando você estiver jogando. Bom, galera, a gente está furando o pedal, por quê? Para poder fazer a fixação desse amortecedor aqui, A gente tem que poder prender ele atrás do pedal de um jeito que não atrapalhe. E esse amortecedor é o mais curto que eu encontrei. E ele não pode ficar pressionado quando o pedal estiver em repouso. Por exemplo, aqui, ó. Se eu comprimir ele para ele entrar embaixo do pedal, ele empurra o pedal para frente. Então, o pedal nesse repouso dele tem que estar com isso daqui estagnado na posição original. Para quando eu apertar com o pé ele pressionar. Por isso que eu fiz esse corte aqui na madeira central. Para isso daqui poder ir para mais para o fundo aqui, né? Para ele poder entrar mais do que aqui. E aí, eu consegui pôr atrás do pedal. Mas, mesmo assim, ainda vai ter que furar o pedal. E eu vou ter que furar aqui para isso daqui passar para trás e eu prender aqui na parte de trás. É o único jeito que eu achei de fazer isso simples. Na verdade, tem outros jeitos. Mas, com os materiais de forma simples que a gente tem aqui, sem ter que soldar nada, sem ter que dobrar nenhum metalzinho para travar. Do jeito que a gente tem aqui, com o material que a gente tem e com as travas que vem com o próprio pistão, foi o jeito que a gente achou. Vocês vão entender daqui a pouco quando eu montar. Uma pausa rápida no vídeo para lembrar vocês que o processo seletivo 2025 do Intel já está aberto e você pode fazer parte. Aqui no canal, nesse vídeo em específico, nós estamos desenvolvendo um projeto de simulador. É óbvio que é para a gente se divertir. Mas, saiba que você poderia estar fazendo um projeto como esse aqui no Intel para uma grande empresa, por exemplo. Um projeto de simulação para uma grande empresa. E nesse projeto, você vai aprender muito e muito e muito e muito. Aqui no Intel não tem matérias, e sim projetos. Você aprende no desenvolvimento de um projeto, na prática. O que é muito mais mágico, muito mais interessante. No processo seletivo, você vai escolher um dos cinco cursos disponíveis. Você tem Engenharia de Software, Engenharia de Computação, Ciência da Informação, Sistemas de Informação e agora o ADM Tech. Então, você escolhe um dos cinco cursos disponíveis, faça sua inscrição, participe do processo seletivo. E durante a sua graduação, você vai aprender muito e vai participar de vários projetos na prática. Até mesmo, quem sabe, um projeto de simulação, mas muito mais complexo do que esse que a gente está fazendo aqui. Então, não perca o processo seletivo agora, fechou? O link está aí na descrição. Galera, não sei se vocês perceberam, eu já coloquei aqui atrás, já está firme aqui. A única coisa que eu estou achando a carga desse amortecedor meio ruim, não é o ideal. Eu só quero usar ele como eixo linear mesmo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou furar ele para poder perder a carga da pressurização do amortecedor e usar ele só como eixo linear e quem vai dar a carga é a mola. Então, deixa eu furar aqui. Bom, terminamos aqui a parte do freio. Acelerador está certo, embreagem eu não pus mola ainda. Se eu quiser, depois eu coloco uma mola, mas eu acho que não é necessário. E o freio agora está com uma carga bem legal aqui, da carga da mola mesmo. Eu furei o amortecedor para tirar a pressurização dele. Isso fez com que vazasse tudo e ele servisse só como eixo linear mesmo para travar o conjunto de mola. Como vocês viram, eu tive que passar ele para trás ali. Tem o jeito que você conseguir fazer, dá para fazer. Poderia também ter puxado isso aqui para frente, ia distanciar tudo e daria prender o amortecedor direto aqui? Talvez daria, mas eu preferi furar e jogar ele para trás aqui. Bom, tá? Perfeito. Agora aqui o freio está em uma carga legal, só que essa rigidez vai aumentar um pouco ainda, porque a gente vai colocar uma... Isso aqui é uma célula de carga. Sabe o que é uma célula de carga? Basicamente, pai, a gente tem aqui... Aí só tem um ferrinho, só com um monte de fiozinho. É, esse ferrinho, o que acontece? A gente vai prender essa base na haste fixa e aqui na haste móvel. Então, conforme a gente aperta aqui, esses fiozinhos sentem a deformação dessa peça e ela vai indicar eletronicamente... Vai deformar a peça? Não é que ela minimamente deforma, é que você não percebe. Mas ela vai deformar a ponto de indicar eletronicamente que a gente está dando carga. Isso vai fazer que, em vez de ser linear o movimento daqui do potenciômetro, ele vai ser por aqui. Porque conforme mais força a gente pôr no pedal de freio, mais ele freia. É diferente do linear, porque o linear é tipo, se freou mais fundo, ele indica que eu freiei mais. Mas não significa que eu pus mais força, só que eu pus mais fundo. E nem o caso do hidrováculo, né? É igual do hidrováculo do carro, pra trazer um pouco mais de realidade. A célula de carga, ela vai nessa região e a gente tem que fazer um calço pra ela aqui, pra travar nessa estrutura. E aqui, a gente tem que pôr na haste do pedal, pra ele poder, essa peça ficar fixa e essa parte de baixo ficar móvel. Porque esse meio, que ele é aberto, ele vai sentir essa deformação. Ah, o que eu fiz aqui agora, foi conectar três fios nos polos do conector aqui embaixo. Porque são seis fios, eu preciso de três. Positivo, negativo e sinal. E aí, eu fiz um conector, ó, tá vendo aqui, ó? Eu fiz aqui um chicotezinho, que tem três plugs aqui, ó, tá vendo? E ele vai nas conexões, pra facilitar a conexão. E aí, é isso. Você pode soldar também os fios aqui, mas é um pouco mais chato de soldar, porque fica aqui dentro do conector. E aí, agora que tá finalizado esse, eu vou fazer o do acelerador. Esse canal aqui dá uma reviravolta do caramba, mano. A galera, com certeza, vai me julgar aí. E, mano, eu quero mostrar que também acontece comigo. Tá vendo a célula de carga? A gente acabou de colocar. Se você quiser instalar, vai funcionar do jeito que eu instalei. O problema é que pra instalar a célula de carga, eu preciso de um amplificadorzinho, um módulo ali, pra aumentar o sinal pro Arduino conseguir ler. Porque sem esse módulozinho, o Arduino não lê isso daqui diretamente. O problema é que a peça foi extraviada, se perdeu no universo, e eu vou deixar o próximo vídeo, infelizmente, não vai ter célula de carga aqui. Mas o próximo, eu prometo que vai ter. Vou fazer o câmbio, freio de mão hidráulico, um cano de PVC, que eu tô vendo que a galera gosta do simulador baratinho. Aí eu dou uma potencializada no pedal de freio com a célula de carga. Por enquanto, Rafa, vamos seguir com o potenciômetro mesmo, que é o jeito mais baratinho, porque aí o cara nem precisa comprar a célula de carga, entendeu, Rafa? E vai funcionar bem também. Olha só, esse daqui tá no potenciômetro, tá ligado aqui, e já está funcionando, Rafa. Olha lá, ó. Tá vendo lá? Já tá movimentando. Embreagem também. E o freio com a mão é difícil, porque tem a mola aqui. Então é bem duro. Mas ele funciona também com o potenciômetro. Vai funcionar tão da hora quanto sem a célula de carga. E agora, galera, deve estar na dúvida como foi feita a ligação pro computador entender isso daqui. Cada potenciômetro sai três fios. Positivo, negativo e o sinal. Consequentemente, a gente tem cinco fios que precisam ser ligados no Arduino. Quais são esses cinco fios, Rafa? Positivo de todos os potenciômetros. Então, temos o vermelhinho aqui, que é positivo de todos os potenciômetros. Temos o preto, que é negativo de todos os potenciômetros. E o sinal de cada potenciômetro. Certo, Rafa? Então, eu transformei os três fios aqui em um único fio que vai pro Arduino. O ponto é, pra você ligar no Arduino, você precisa utilizar o positivo e negativo do Arduino. E as entradas analógicas do Arduino. Você vai conectar o fiozinho ali, por exemplo, A0, A1 e A2. E você vai escrever o código pra o Arduino controlar potenciômetros. Se você não sabe o código, você pede pro chat GPT. Chat GPT? Quero ligar três potenciômetros no meu Arduino. E o chat GPT vai te dar o código. Você faz o boot lá no sistema. E você vai ter ele pronto no PC ali com o EMC Lite. Eu mostrei isso no vídeo passado. Então, vai ficar mais fácil de você ver o vídeo passado pra você entender um pouco desse processo. Aqui tá mais fácil. Por quê? Porque eu tenho uma shield pra Arduino do Gustavo Getec, que é o dono do projeto. Nessa shield, ele já tem aqui os plugs de conexão de cada coisa. Então, aqui ó. Aqui é o encoder, que é do volante. Aqui é o controlador do driver do volante. Esse daqui é o do pedal. E nós temos outros conectores aqui pra fazer câmbio e tudo mais. Então, isso facilita o projeto. Facilita bastante. O Gustavo, ele vende esses projetos, tá? Pra você fazer em casa, pra você montar em casa. Se você quiser só a shield, ele vende. Ou se você quiser montado, ele monta também. Beleza? Então, é isso. Agora, Rafa, tá funcionando. No geral, aqui, o PC tá reconhecendo. Agora, vamos lá pro setup pra gente dar uma jogadinha pra trazer o feedback pra vocês. Rafa, ficou legal demais, cara. Demais mesmo, assim. Considerando o custo que é pra fazer isso, que é baixo. Ficou bem legal. Só que tudo bem que eu tô comendo grama aqui, mas é porque eu não consigo fazer duas coisas. Falar e jogar. Uma coisa que eu percebi que mudou demais do último vídeo pra esse, é o centro de alumínio. Dá outra pegada. O outro, você sentia vibrando um pouco. Aqui, não. Aqui, de alumínio, dá muito mais firmeza. Resistência, né? A resistência é muito maior. Ficou incrível. E a galera pegou no meu pé no último vídeo, porque eu tava com o volante ao contrário. Sim. Só que, mano, não é que eu não sei qual a posição do volante, mas não confunde, ó. Eu imprimi esse projeto na internet. Aqui, é como se fosse a shift light do carro de Fórmula 1. Agora, esse centro aqui, parece que tá invertido assim. Não parece? O certo seria pra baixo. Mas, beleza. Vocês acham que é assim, então vamos seguir assim. Uma coisa legal, galera. Os pedais aqui, eu não tô usando de embreagem, porque eu não tenho câmbio, né? O Fórmula 1, ele tem a borboleta aqui, que não tem nesse volante. A gente pode fazer. Vamos no próximo vídeo fazer, quem sabe, as borboletas do volante e o câmbio manual, pra eu poder usar, o câmbio em H, né? Pra eu poder usar embreagem. Então, aqui, eu não utilizei embreagem. Como eu não tenho shift, tá no automático o carro. Mas a gente, numa próxima versão, precisa fazer. Eu achei muito legal o projeto, porque utiliza de pedais reais. Então, os pedais, os potenciantes são muito bons, não dá falha. Funciona muito, muito bem. Aqui, a ergonomia ficou boa também. O que eu, talvez, faria, se você for fazer em casa, e depende do tamanho do seu pé e tudo mais. Aumentaria um pouco essa estrutura, pra não pegar os pés aqui. Pra mim, não incomodou, mas pode ser que pra algumas pessoas possa incomodar. E o pedal, realmente, eu vou ter que fazer esse de freio de embreagem um pouco maior. Que aí, eu tenho que cortar ele aqui, tenho que pôr aquele... Aquelas pedaleiras de carro de verdade, porque aqui, tá tudo de acelerador, né? Mas, no geral, Rafa, pro preço que custa fazer isso daqui, eu vou te falar, fica muito, muito legal. Experiência legal. Muito legal, a gente tem um volante e um pedal aqui, já bem barato, considerando o que seria comprar um kit desse. Seria muito mais caro. Óbvio, não tem o mesmo acabamento, mesmas pegadas, não é de couro aqui, mas é bom pra quem não quer gastar, beleza? Então é isso, se vocês estão gostando dessa seriezinha do volantinho caseiro, por que que eu tô fazendo? Eu já fiz vários aqui, eu tenho um carro de verdade lá, que eu cortei no meio e fiz um simulador. Porque eu sei que a galera sempre tem dúvidas e sempre quer fazer de um jeito pra diminuir custos e num projeto legal. E aí, depois, mais pra frente, compra um mais profissional e tudo mais. É mais pra sentir como que é, depois você compra um profissional pica das galáxias. Mas esse aqui tá muito, muito bom, fechou? Se vocês quiserem ter experiências com desenvolvimento em eletrônica, programação, desenvolvimento web, tudo que envolve esse universo de tecnologia, óbvio, num nível muito mais complexo e muito mais interessante do que esse, a Faculdade Intel é uma baita opção e você não pode perder essa oportunidade. Aí na descrição tá o link pra você fazer parte do processo seletivo, se inscrever no processo seletivo pra 2025. Não perca, porque vai passar rápido e aí no ano que vem você vai ficar, pô, passou e eu vacilei, eu perdi o tempo, eu perdi o time. Então, aproveite, se inscreva no processo seletivo, beleza? O link tá aí embaixo, recomendação minha, pra você ter um futuro mais próspero e mais preparado, beleza? É nóis! Tamo junto! Um abraço, espero que vocês tenham gostado desse vídeo simulador caseiro baratinho no vídeo de hoje. Tamo junto!